A grande discussão é a desaceleração econômica pode impactar também na desaceleração em outros países, mas a deflação da China pode ser exportada e aí a gente ter uma queda nos níveis de inflação também em outros países, seja Estados Unidos, seja Brasil também, por conta da deflação lá na China. E aí isso também acabar influenciando de uma forma benigna todo esse cenário? Isso ajuda, você vê que os preços aos produtores no mundo estão mais baixos de fato e isso ajuda vindo também, assim como a China atrapalhou no ano passado, agora tem colaborado. Essa é uma dinâmica interessante, quanto mais globalizado, realmente os preços vão de um país para o outro, seja efeitos negativos, seja efeitos positivos. Agora, para frente, a gente tem que monitorar bastante o que está acontecendo na China. Acho que o Bruno Marques, gestor do XP Macro, ele falou um ponto bem interessante que curiosamente foi desmentido ontem hoje, mas não criticando o Bruno. O Bruno falou, a gente sempre teve uma crítica sobre os dados da China não serem tão confiáveis, mas recentemente a gente tem visto uma volatilidade, a gente tem visto realmente que dava para confiar. Aí a gente tem a notícia de hoje de manhã de que eles não vão mais divulgar o desemprego para os jovens, que o Bruno precisamente falou que era um ponto de pressão da população chinesa sobre o governo. Então, volta-se a ficar com aquela caixa meio estranha, a gente não sabe bem o que está acontecendo lá dentro, tem que monitorar, parece que eles não estão indo para a meta de 5% e a gente já viu no começo do ano que o protesto da população chinesa faz o governo reagir. Ou seja, a teoria de quem acreditava que os dados poderiam ser maquiados ou de repente... Agora caem, porque já agora então eles não vão divulgar esses dados. Curiosamente, quando eu bati o recorde de 21,3% de desemprego entre os jovens, agora a gente não divulga mais essa abertura, nessa hora não divulga mais. E aí você tocou num ponto importante dessa possibilidade, inclusive, de não atingir a meta de crescimento de 5% este ano. A gente já vê que é uma meta mais conservadora do que os próprios anos anteriores, acho que em 2021 a China cresceu 8%, muito impulsionada pelo setor também imobiliário, que agora de novo está ali, talvez de novo não seja a palavra, porque até ouvi alguns especialistas falando, nunca cessou, não é? Ainda, é. Vamos dizer o ainda. Obrigada, Felipe. O ainda, eu queria entender exatamente a sua leitura em relação aos impactos disso. A gente trouxe aí um ponto importante, que o Felipe falou da inflação, ou melhor, a desinflação ajudando as outras economias também, mas e a falta do crescimento, os impactos que isso pode acabar gerando para as demais economias, globalmente falando? É, eu acho que parte do crescimento no segmento imobiliário, ele tem que ser bem monitorado pelas empresas brasileiras de commodities metálicas. Se elas estavam projetando uma demanda chinesa extremamente crescida nos próximos anos, elas têm que incorporar isso nas suas projeções e traçar planos com base nisso. A parte boa é que já faz um tempo que a gente não tem grandes investimentos no mundo, tanto as concorrentes na Austrália não estão realmente fazendo esse tipo de movimento para ampliar ainda mais a oferta e bater de frente com as brasileiras. E ainda teve o fato de que a China e a Austrália tiveram um conflito meio geopolítico recente e isso fez com que a China tivesse preferência a importar de outros locais do que a Austrália, que está mais perto até. Mas entendo que a China vai desacelerar, isso é uma tendência que não vai ser revertida, por mais que o governo tente. A dúvida sempre é, vai desacelerar mais rápido, mais devagar, o governo está fazendo de tudo para que seja mais devagar, para que seja de forma bem escalonada. Só que a gente tem alguns temas como o imobiliário, que eles já estão há muito tempo mostrando que já chegaram ao limite, que já não dá para você conhecer nessa parte, no ritmo que estava. e esses problemas só vão se acumulando, se avôvam no humano e até que chegam em uma bola de neve bem maior e dá um efeito grande para a gente também. Só para concluir, na minha parte, pelo menos nessa questão de China, não sei se o Felipe quer falar mais também sobre isso, a minha pergunta é o seguinte, tentando trazer um pouco aqui para a gente, depois a gente pode até aprofundar um pouco mais nessa discussão em relação ao fiscal, mas o nosso fiscal, ele está muito, pelo menos o desenho ali do próprio Aracabouço, muito ancorado no aumento de receitas extraordinárias. Inclusive, a gente ainda não tem essa LDO, a gente não tem uma visão especificamente ali, se vai conter ou não algum tipo de corte de gastos, a princípio ainda não, e acho que esse é um grande desafio, porque já se fala em não cumprimento desse zerar esse déficit para 2024. Muito relacionado em arrecadar receitas extraordinárias e numa expectativa até pelas commodities, vindo principalmente desse comércio ali com a China. Até onde isso pode, de fato, atrapalhar o nosso fiscal? Atrapalha bastante, sim. Você já vê que tem uma relação grande, que quando os preços de commodities começam a cair, por mais que a quantidade tenha sido bem maior do que projetado, até safra recorde, já começa a ter algum impacto na arrecadação. Para o ano que vem, para chegar pelo menos perto do limite inferior, o Brasil teria que crescer perto de 2,5%, que é factível, tá? Acho que dá para, não precisa ser nem muito otimista para chegar lá. Mas pelo agro, ou não? O agro ajudando também, mas acho que o consumo voltando, a gente vai ter uma renda um pouco maior ano passado, individuamente já começou a cair, inadimplência já começou a cair na ponta, tudo isso está acontecendo, vai dar alguma ajuda. Mas ainda é muito para arrecadação. O governo, lembrando que no governo anterior, o Paulo Guedes teve uma hora que ele mexeu em 10% de 5 mil itens, cortou na questão de importação. Do nada foi, pum, para baixo. Aí o governo já está voltando a recuperar alguma arrecadação nesses itens de importação. O setor lácteo, excluindo o Mercosul, voltou, foi para 18%. A borracha também voltou a tarifa subir. Então, vários itens estão voltando a ter uma arrecadação maior, a ter uma tarifa maior de importação. O governo tem várias discussões para tentar aumentar a arrecadação, seja em jogos de azar, seja na aposta esportiva, seja em tarifas de e-commerce internacional. Deu 50 dólares de isenção, agora já estava querendo voltar atrás, porque sabe que só pela arrecadação é bem complicado. Menciona-se somente em desoneração, em rever desonerações, mas as desonerações todas são muito bem defendidas por grupos de interesse. É muito complicado mexer nas desonerações, a gente não está vendo qual delas que vai ser a mais fácil. Porque, geralmente, desde que foi apresentado o arcabouço fiscal, é muito subjetivo, como você chegar lá no... Eles até mostram o objetivo, como você colocou, a meta é zerar ano que vem. Mas não falaram muito bem o caminho em nenhum momento. É fazendo isso, 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 isso. É sempre assim, ah, a gente vai chegar, mas não falam exatamente qual é a ponte. E aí E aí E aí E aí